Com a proteção divina, declaro aberto o nosso trabalho extraordinário, agradecendo a presença dos senhores vereadores. Solicito da primeira secretária a leitura da matéria escrita na ordem do dia da presente sessão. Ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de Lei Ordinária 025-2021, de iniciativa do Poder Executivo, mensagem 019, de 1º de abril de 2021, que altera o artigo 119 da Lei 968, de 26 de novembro de 1993, e altera o inciso 7º e parágrafo 1º do artigo 115 da Lei Municipal 968, barra 93, e acrescento o parágrafo 4º no mencionado artigo, a alíquota de contribuição previdenciária. Discussão e votação em segundo turno. Está em discussão o projeto de lei ordinário nº 025, barra 2021. Pergunta aos senhores vereadores se existe a intenção de discutir a matéria. Não existindo está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários à matéria se manifestam levantando a mão. Pergunta ao senhor. Não existindo está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os contrários à matéria se manifestam levantando a mão. Permaneceu da mesma forma. Vereador Fubá, não. Vereador Jefferson, não. Vereador Clécio, não. E vereador Marquinho, não. Então, aprovado com nove... Sete votos. Nada mais constando, encerro os nossos trabalhos extraordinários. Agradecendo a presença dos senhores vereadores. Aqui. Aqui. Tchau.